Olá, sejam todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Universidade Paulista, a UNIP. E hoje nós temos um convidado ainda mais ilustre. Ele é formado em matemática, tem doutorado em engenharia de telecomunicações e não seguiu os passos do pai. Mas atualmente sua grande e ostensiva atividade é preservar a obra do pai. O grande artista brasileiro, Cândido Portinari. E é com ele, com o João Cândido Portinari, o filho do grande mestre, que nós conversamos hoje. Obrigada pela presença, João, e pela sua partilha. Sou eu que agradeço, Malu. Fico muito feliz de estar com você, com o Fernanda, com os nossos ouvintes, ouvintes e internautas, porque eles nos vêm também, né? É verdade. Muito obrigado. Hoje as pessoas assistem muito ao vivo, mas também sob demanda, né? Então elas podem assistir a qualquer momento, é o internauta, é o ouvinte, é o interessado. Hoje o mundo ficou muito interessante, né, João? Ficou. Nós estamos aprendendo muita coisa, né? No meio dessa tragédia, a gente consegue aprender coisas que são importantes, né? Nos relacionarmos e poder fazer palestras que você, na vida normal, vamos dizer que a gente até já esqueceu como é que é, né, Malu? A gente não tem essa oportunidade. Eu teria que pegar um avião, por exemplo, para ir para Fortaleza, para fazer uma palestra lá, né? Agora não, isso aí ficou muito mais acessível a todos, né? É verdade, é verdade. Muito mais próximo, né? Porque, por exemplo, você está no Rio de Janeiro ou eu estou em São Paulo? Então, como é que seja? E nós estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos, João. Estamos juntos em tudo. João, eu queria começar te perguntando o seguinte, quer dizer, primeiro eu quero agradecer mesmo, em nome da Unip, a Universidade Paulista, agradecer a sua disponibilidade em nos atender prontamente e agradecer mesmo do fundo do coração, porque realmente é um momento que a Unip, ela sai dos bancos escolares e chega até a sociedade. Então, a gente leva a arte de Portinari também para a universidade, viu? Então, aqui, formalmente, queria agradecer esse nosso momento. Eu que agradeço, Malu. Inclusive, eu estava comentando com você, não é? Que a minha vida toda eu fui professor, não é? Eu não tive outra profissão. Então, para mim, essa missão da universidade, né? De ir aonde... Aquela coisa do Milton Nascimento e do Fernando Branco, né? O artista tem de ir aonde o povo está. A universidade também. É a nossa missão principal, né? É a gente poder estar perto, né? E auscultar, ouvir o que a sociedade pede, né? É verdade. Bom, eu quero começar te perguntando o seguinte. Qual é a grande alegria, o contentamento de ser um filho notável? Eu não me considero um filho notável, sabe, Malu? Não é falsa modéstia, não. Eu me considero um trabalhador. Eu me considero alguém, um cidadão brasileiro, que teve a oportunidade de fazer esse trabalho chamado Projeto Portinari, né? Que eu venho fazendo há 42 anos. Você vê, já é mais... Eu fiz 82 agora em janeiro. Então, mais da metade da minha vida está dedicada a esse trabalho, desse projeto, né? Então, é assim que eu me vejo. É claro que eu me vejo também como filho, né? De Cândido Portinari. Mas isso não é o principal, porque isso não foi uma escolha minha, né? Isso é uma coisa que me foi dada, né? Já antes mesmo, né? De eu nascer. Então, eu não vejo, assim, nada de notável, né? Eu vejo uma equipe muito dedicada que trabalha comigo, que trabalha movida a paixão, né? Que eu acho que sem paixão a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, você sabe que o Antônio Carlado, grande jornalista, escritor, né? Que foi biógrafo de Portinari, né? Ele, quando visitou o projeto Portinari, pela primeira vez na PUC, né? Que é onde nós trabalhamos, ele escreveu uma crônica muito interessante, porque ele usou duas palavras para falar do nosso trabalho. Amor e técnica. Ele falou assim, há um trabalho de amor e técnica para preservar a obra de Portinari. E essas duas palavras, se você pensar bem, uma não vai sem a outra. Não adianta ter só amor e não ter a técnica, né? E também não adianta ter a técnica, porque ela seca a tua alma se não tiver amor, né? É verdade. João, e quando que você se deu conta de que o teu pai era um artista? Como é que foi? Quantos anos você tinha? Qual foi a primeira imagem que você desconfiou? Você não vai acreditar, Amor, isso aí só aconteceu quando eu fiz 40 anos. Eu levei 40 anos para perceber isso, né? Mas você vai compreender o porquê disso, né? É claro que a minha casa era frequentada por gente como Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Oscar Neymar, Lúcio Costa, Vila Lobos, Cecília Meirelles. Você podia continuar contando, né? Minha mãe fazia umas macarronadas que não tinha hora nem para começar nem para acabar. E as pessoas iam chegando e saindo. E era aquela discussão sobre Brasil, sobre mundo, sobre arte, sobre literatura, poesia, política. Uma coisa que, infelizmente, nós perdemos. Nós nos tornamos ilhas. E eu falo mesmo antes da pandemia. Não foi só a pandemia. Naquela época, eles conviviam intensamente, trocavam cartas intensamente. A gente tem 6 mil cartas no Projeto Portinário, trocadas entre aquelas pessoas. Bom, mas eu estava completamente fora dessa coisa porque eu era o típico garotão de Copacabana. A gente morava em frente à praia. Então, eu tinha minha turminha de praia, que só tinha, na verdade, três ocupações. Pegar a onda, que na época chamava-se jacaré, não tinha prancha, não existia. Jogar futebol na areia. Eu era a ponta esquerda de um dos grandes times do campeonato de futebol de areia. E namorar as meninas. Então, isso daí preenchia por completo o meu interesse, o meu tempo. Aquelas pessoas que frequentavam a minha casa, eu não tinha nem ideia de quem era. Bom, para você ter uma ideia, eu devia ter um, aí talvez o quê? Uns 10 anos, né? Eu virei para a minha mãe e disse assim, Mãe, o pai não trabalha, não? Ela disse, como não trabalha? Falei, ele fica pintando aí o dia inteiro. Quer dizer, os pais dos meus colegas, eles botavam um terno e saiam de manhã. Eles trabalhavam. Meu pai não, meu pai ficava pintando ali o dia inteiro. Para você ter uma ideia do grau de alienação. E vou te dar um outro exemplo, muito mais vergonhoso. Eu um dia voltei da praia, eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos. Voltei com a toalhinha em volta do pescoço, de tamanco, todo frajola assim. Entrei pela porta da cozinha, para não atrapalhar as coisas, e cheguei na porta que dava para a sala do almoço, abri devagarinho assim, estava aquela multidão. Eles tinham acabado de almoçar e estava aquela discussão. E aí eu olhei no fundo, lá na varanda, lá no fundo, tinha um camarada sentado com o meu violão. Aí eu falei para a minha mãe, Mãe, esse cara vai desafinar meu violão. Ela disse, fica quieto, João. É o Vila Lobos. Para você ter uma ideia de como era a minha completa alienação. Bom, além disso, tinha um outro problema que você vai compreender imediatamente. Quer dizer, a sombra que meu pai projetava, principalmente naquelas décadas, era esmagadora para um rapazinho que nem eu. Quer dizer, eu chegava em qualquer lugar que eu chegasse, em uma festa, as pessoas apresentavam, olha, essa é a Malu, esse é o Pedro, essa é a Fernanda, esse é o filho do Portinari. Aquilo começou a me incomodar muito. Tanto que eu queria encontrar um caminho meu, que eu fizesse esse caminho, que não fosse determinado. E aí, eu com 18 anos saí de casa e não voltei nunca mais. Eu fui estudar fora, eu fui estudar na França, e meu pai morreu quando eu estava estudando na França. Eu não tive tempo nem de chegar a tempo para estar com ele. Quando eu cheguei, ele tinha acabado de falecer praticamente. Então, aí tem toda uma história de uma trajetória minha que passa pelas exatas, não passa pela arte, pela cultura. Eu me dirigi para a matemática e acabei me formando como engenheiro de telecomunicações. Então, quando eu volto ao Brasil, depois de 10 anos fora, morrendo de saudades, querendo encontrar uma maneira de voltar ao Brasil, acontece um milagre. Eu recebo uma carta da PUC, do Rio de Janeiro, me convidando para voltar e ajudar a criar o departamento de matemática que não existia naquele tempo. Então, eu volto e você vê, aí é outra coisa. Eu volto a não falar de Portinari e só me dedicar a minha atividade acadêmica, de pesquisa, de ensino na universidade. Então, aí são 13 anos também sem pensar muito em Portinari, só cuidando desses aspectos. Mas aí, quando eu fiz 40 anos, foi exatamente quando eu escrevi uma carta póstuma para ele, que é praticamente uma profissão de fé. como se eu estivesse dizendo, olha, eu vou fazer o projeto Portinari agora. E aí você entende perfeitamente o porquê que eu comecei esse trabalho ali. Mas levou esse tempo todo para eu amadurecer, para eu ver a perspectiva, porque às vezes você está na floresta, mas você só vê a árvore, você tem que se distanciar um pouco para ver a floresta. E não é só isso, quer dizer, quando eu te disser o ano em que eu voltei ao Brasil, você vai compreender mais ainda. Eu voltei ao Brasil em meia-meia. O que estava acontecendo no Brasil em meia-meia? Os anos de chumbo, a ditadura militar. Eu voltei e encontrei um Brasil totalmente diferente daquele que eu tinha deixado. E aquilo foi, aos poucos, foi corroendo, foi, vamos dizer, instigando a que eu já me preparasse para uma coisa que era um resgate. Um resgate não só dele, daí você pode falar dele pai, mas dele pai de nós todos também. O pintor que mais pintou um país, como o Isabel Pedrosa falou. Estou falando demais. Não, não, mas está tudo certo. Agora quero saber o seguinte, quer dizer, não, eu só queria complementar que era para superar esse pai, porque imagina, é um pai como esse, então você tinha toda a razão e toda a compreensão que a gente pode ter o que esse filho sempre... Ah, é o filho do Portinari. Então, realmente tem um peso. Agora, João, eu queria perguntar uma outra coisa para você. E o que ele achava quando você dizia da sua paixão por Exatas? Como é que ele reagia? Muito importante essa tua pergunta, porque isso me dá a ocasião de falar uma coisa que poucas pessoas sabem, que meu pai teve uma origem muito humilde. Meus avós eram lavradores, eram imigrantes italianos que chegaram junto com 1 milhão e 300 mil outros italianos para trabalhar nas fazendas de café, fugindo da miséria que existia no norte da Itália. Na Itália toda, mas principalmente no norte. Muito bem. Ele, na verdade, teve essa infância pobre, mas uma infância muito feliz também. A gente vê no diário de infância dele as brincadeiras, aquela coisa da roça, de você poder sair à noite, aquela coisa que nós conhecemos do Brasil mais profundo, do Brasil interiorano. Mas ele só teve oportunidade de estudar até a terceira série primária, por causa que tinha que ajudar os pais, os irmãos, na colheita do café. Muito bem. Era um homem extremamente inteligente, inusitadamente inteligente e intuitivo. Então, ele tinha uma curiosidade infinita sobre tudo, e particularmente sobre a ciência. Isso é uma coisa que ninguém sabe também. Ele usava um compasso que ele mandou fazer, que era um compasso para você determinar a divisão áurea de um segmento. Matemática pura. A divisão áurea é uma coisa que, inclusive, une a matemática com a estética, porque você tem no corpo humano, você tem várias medidas nossas que são a divisão áurea. Se você apresentar um retângulo, por exemplo, para alguém, você pode ter um retângulo achatadinho assim, ou pode ter um quadrado. Qual que agrada mais à vista? É aquele em que os lados estão na divisão áurea, chamada divina proporção, que você encontra na natureza aberta, no corpo humano. Então, ele tinha fascínio por isso, fascínio também pelas cores. Ele fez uma roda de cores. Eu posso mandar para vocês depois, eu tenho a imagem disso tudo. E eu me lembro que, quando eu estava estudando em Paris, ele veio me visitar, e eu, sabendo dessa paixão dele pela ciência, eu levei o Planetário de Paris, que fica no Palais de la Descouverte. E ele ficou louco. Quando as luzes começaram a baixar e aparecer as estrelas, eu me lembro que ele ficou absolutamente encantado. A música era linda, era aquele prelúdio do Lorraine Grimm, de Wagner, com aqueles mil violinos tocando. Uma coisa inesquecível. E ele deixou vários testemunhos disso, do orgulho, da felicidade que ele tinha de que eu estivesse estudando matemática e estivesse sendo bem-sucedido com isso. Então, eu acho que não havia ali nenhum conflito. Ao contrário, as coisas se encaixavam muito bem. E como pai, acho que ele entendeu esse filho que foi buscar um outro caminho, até para depois olhar o caminho, como se verificou depois. É isso mesmo, Malu, exatamente. É pena que não tenha visto o projeto Portinari. Mas vamos ver que a vida... A vida do lado de cima, não é? E a tua missão era essa mesmo, não é? Bom, vamos avançar, porque as conclusões a gente deixa para depois, não é, João? Tem muito pano para o manga aí. Muito. Agora, sim, já vou avisar o pessoal da produção que hoje vai a 45 minutos. Sinto muito, porque realmente eu tenho muita curiosidade. Eu queria lembrar aqui, João, é o seguinte, você certa feita disse que a obra de Portinari ela expõe a profunda gratidão pelo ser humano. De onde que vem isso do seu pai, João? Essa pergunta é maravilhosa, porque eu descobri recentemente só de onde vem isso. Eu sempre me questionei sobre essa questão da compaixão na obra de Portinari. Inclusive, tem um artigo do Antônio Calab, belíssimo, que eu posso mandar para vocês, que tem exatamente esse título, A Compaixão na Obra de Portinari. E isso me intrigou muito qual seria a origem disso. E consultando esses documentos, nós temos 30 mil documentos no Projeto Portinari, que a gente corrigiu e catalogou e pesquisou e cruzou uns com os outros. E eu encontrei alguns escritos de meu pai, poemas, inclusive, em que ele fala sobre o pai dele, sobre o seu Batista, meu avô, que era um homem de uma pureza, de uma ingenuidade, de uma simplicidade. ele era encantador. Todos que se aproximavam dele ficavam apaixonados por ele. E ele tinha essa bondade que a gente não sabe nem de onde que vem. Uma bondade, assim, impressionante. Eu vou contar um exemplo para que vocês compreendam por que eu estou usando um adjetivo desses. Lá em Brodowski, na cidadezinha natal de meu pai, que eu vivi muito tempo como criança, a gente ia... Todas as férias eram lá, e naquela época eram quatro meses de férias, eram três meses no verão e um em julho. Então, lá em Brodowski, era um povoadozinho pequeno. Eu me lembro, mesmo quando eu era criança, só tinha três ruas. A rua de baixo, a rua do meio, a rua de cima. E, à volta, você via aquele oceano verde, que era um cafezal a perder de vista, né? Bom, em Brodowski chegavam, periodicamente, grupos de leprosos. Esses leprosos vinham a cavalo com um sino pendurado no pescoço. E, quando as pessoas ouviam aqueles sinos, elas corriam fechar a porteira, fechar a janela, fechar a porta. O Seu Batista abria a nossa casa e convidava eles para ir para a cozinha para fazer uma refeição. Então, o meu pai tem um poema belíssimo, que fala sobre isto. E tem um pedaço que ele diz assim, eu vou tentar lembrar, ele fala assim, às vezes sinto o carinho imenso por tudo e por todos. É passageiro e me entristeço. Penso em meu pai, em quem esse estado era permanente. Coração rico e generoso, o meu é miserável. Aí ele foi muito duro com ele mesmo. Não tem nada de... Aí ele fez um julgamento injusto de si mesmo. Ele não tinha nada de miserável. Mas, diante desse pai, da maneira como ele via o Seu Batista, ele poderia até se chamar assim, né? E tem o poema, inclusive, que descreve esse momento em que o Seu Batista leva os leprosos para a nossa mesa. Então, era um homem assim... Eu acredito que a compaixão vem daí e vem das mulheres na vida de meu pai. Eu vou fazer uma live agora, daqui a duas semanas, A Mulher na Obra de Portinário. Porque eu me dei conta também, nesse trabalho, nesses 42 anos, da importância extrema que a mulher teve na obra dele. Eu vou te dar um exemplo. O painel Guerra tem oito vezes a figura da iconografia católica da Pietá, da mãe com filho morto ao colo, que você encontra também na série Retirantes. Só que ali é uma mãe nordestina. Você lá vai encontrar uma mãe universal. Aquelas Pietás da Guerra, você vê claramente que não são mais mães nordestinas, são mães universais. Mas, então, a mulher está presente do início ao fim da obra dele. E aí, é um outro lado da família, que é a nona. Nona, você sabe que é a avó, em italiano. A nona era uma mulher extraordinária. Eu me lembro que ela me disse uma vez, nunca mais esqueci. Ela disse assim, filho, cheguei no Brasil com oito anos, casei com 14, e aprendi a ler com 70. Ela só aprendeu a ler depois que ela criou o décimo segundo filho. Então, você vê... E a mãe dela era uma figura extraordinária também. Era uma espécie de amazona, uma mulher fortíssima. Foi a primeira mulher a fazer o comércio de manga, em Jardinópolis. Então, meu pai tem vários quadros em que está ela, a dona Maria Sandra, era o nome dela, numa charrete, conduzindo a charrete, lotada de caixa de manga atrás. E tem também ela encaixotando as mangas. E ele conta que era uma mulher que todas as crianças adoravam, porque quando ela chegava, ele disse que ela tinha uns bolsos muito profundos. Então, ela metia a mão naqueles bolsos e saiam balas e nota de dinheiro. E ela oferecia um cálice de ferné para as crianças. Imaginem você que mulher que lhe disse que é essa. Olha, que incrível! Porque, se você pensar, Portinari é muito mais conhecido pelo grande público como pintor social de cálcio. Trágico, né? É, é. Trágica, é. Mas tem um Portinari lírico também, que retrata a terra natal, a infância, as brincadeiras. Acho que isso é muito forte também na obra dele. mas não tão conhecida. Eu queria... Ele tem poesias, que eu acho assim... Outro dia eu tive acesso a isso, eu fiquei encantada com as poesias que ele fez. E algumas, né? Eu não li todas, mas me chamou muito a atenção. E eu queria que você contasse um pouco mais, o João, sobre esse Portinari, que não é muito conhecido. Não é nada conhecido, né? Eu, inclusive, adotei... Bom, deixa eu te dizer, eu não tenho informação nenhuma em história da arte, nem em crítica de arte, nada disso. Vocês sabem que eu venho das exatas e nem pretendo me colocar como um conhecedor de arte, não. Eu conheço, eu conheço desses 42 anos de trabalho. Mas, no caso de Portinari, eu tirei para mim uma teoria que é muito simples, na verdade. Se você quiser compreender Portinari, eu diria... Você conhece aquela coisa do DNA, que é aquela dupla hélice do DNA, que é daqueles dois matemunáticos, Crick e Watson. Então, eu olho para a obra do Portinari como essa espiral em que você, na vertical, você tem esse movimento do Tolstoi, que vai do regional ao universal. Então, nessa linha do tempo vertical, assim, você tem ele começando, como o Tolstoi recomendava, se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele começa pintando o que ele via à volta dele, lá naquela pequenina Brodowski. E vai se universalizando. E o ponto máximo de universalidade é Guerra e Paz, que foi o presente do Brasil para a ONU. Ali você vê as crianças que brincam no painel da paz não são mais meninos e meninas brasileiros. Você vê claramente, até tem um coro de crianças, em que você vê claramente que elas são de todas as cores. E as mulheres também. Então, nessa vertical, você tem esse movimento. E a cada ponto que você se coloca na espiral, você tem um diálogo entre a fúria e a ternura, o lírico e o trágico, o drama e a poesia. Sempre. Em qualquer momento, você vai encontrar isso. Você vai encontrar a mais profunda tragédia. Inclusive, o crítico italiano disse que ele era o pintor mais terrível e mais trágico do nosso tempo, mas é o que é mais conhecido do grande público. Você tem toda a razão quando você fala que as pessoas não conhecem o portinário lírico, o portinário da poesia, da ternura. E também não conhecem o portinário poeta, que é o que vai acontecer já no fim da vida, que ele começa, então, a fazer muita poesia. E nós publicamos, há dois anos atrás, com o apoio da Funarte, o livro Poemas de Portinário, ilustrado, ilustrado com as obras. Aí você vê um outro portinário, você vai compreender. Você sabe que o primeiro artigo que saiu sobre o projeto Portinário, você que é jornalista, foi genial, porque a manchete que o jornalista era o Elias Fajardo da Fonseca, o jornalista. Ele tem uma manchete assim, Portinário Pintor, um famoso desconhecido. Olha o que eu faço, um famoso desconhecido. Continua sendo, eu acho. É famoso todo mundo, quando você fala o nome, ah, portinário. Mas não conhece, não conhece. A nossa missão do projeto Portinário é colocar no colo, no colo de cada brasileiro, onde quer que ele esteja, e também no exterior, esse legado, que é um legado não só pictórico, como a gente está vendo aqui, mas é um legado ético e humanista. Tão necessário nesses tempos de hoje. Tão imprescindível. Imprescindível. Eu acho que essa é a palavra mesmo. João, e nos momentos finais, você falou de Guerra e Paz, o Portinário fez o... É um ícone, onde ele diz que foi o melhor trabalho que ele fez, uma obra que ele dedicou à humanidade. É uma obra que ele ainda sempre existe. E aí, eu quero entender hoje, você que está à frente disso há tantos anos, à frente da obra do Portinário, qual seria a atualidade de Guerra e Paz? Então, a atualidade de Guerra e Paz é espantosa, é absurda. Eu peguei no noticiário mundial, você olha... Vai no Google, você pega o noticiário internacional, você tem, por exemplo, aquele menininho que morreu afogado na Síria. Ficou uma imagem assim, inesquecível. Um garotinho ali, afogado. E essas famílias inteiras saindo em balsas, superlotadas, naufragando, morrendo, não sendo acolhidas nos países para onde elas sonham se instalar. É uma tragédia. Eu acho que nós estamos vivendo conflitos de toda sorte. Você tem guerras entre países, guerras entre etnias, guerras religiosas, guerras ideológicas, para não falar na violência das cidades também. Então, o Guerra e Paz é atualíssimo, sem a menor dúvida. Essa revista The Lancet, que está aqui atrás de mim, é uma prova disso. Eu ia chamar a atenção para isso, porque eu vi The Lancet e essa obra bonita. Eu vou perguntar em algum momento o que é essa obra. Vocês sabem que o The Lancet é uma das mais importantes, se não a mais importante, revista de pesquisa médica do mundo. E ela, durante a pandemia, assumiu um protagonismo muito maior. Praticamente, no noticiário, a gente, cada semana, tinha uma coisa sobre The Lancet. Essa capa que você está vendo, capa e contra capa, é Guerra e Paz. E por que foi? Em que circunstâncias isso aconteceu? The Lancet fez uma edição especial para marcar os dez anos da tragédia das Torres Gêmeas em Nova York. Então, essa edição foi publicada em setembro de 2011, dez anos da tragédia. E ali eles escolheram, eu só vinha saber disso muito depois, eles escolheram a capa e a contra capa, Guerra e Paz. E o editorial é um editorial que fala sobre Guerra e Paz, cita especificamente Portinari, é uma coisa fantástica. E isso me comoveu muito, porque eu imaginei, você está pelo mundo aí, nos consultórios médicos, na sala de espera, essa revista ali na mesa. Quer dizer, o Brasil na mesa. O Brasil para o mundo. Fiquei muito emocionado, e é uma prova também da atualidade de Guerra e Paz. Mais de 60 anos que foi pintado. Agora, por uma questão de segurança, não é possível visitar fisicamente os painéis de Guerra e Paz, não é, João? Aqui está na sede da ONU, em Nova York. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, você que está à frente desse trabalho com o teu pai, existiria a possibilidade desse trabalho ser visto aqui? Olha, essa semana mesmo, eu tive um queridíssimo amigo, que é um grande advogado brasileiro, que passou por Nova York, queria ver os painéis, e foi impedido. E ele me escreveu. Eu, inclusive, fiz um apelo à missão do Brasil junto à ONU, para ver se conseguiria abrir uma sessão e que alguém pudesse acompanhá-lo lá. Mas o que nós fizemos diante disso? Porque a gente tem recebido muitas queixas de brasileiros que estão em Nova York, que querem visitar e não podem. Então, a gente fez uma parceria com o Google, há dois anos atrás, para comemorar os 40 anos do projeto Portinari, e o Google tem umas ferramentas extraordinárias, né? Uma delas é o Street View, que eles chamam de Street View. O que nós fizemos? Nós fizemos um Street View do Guerra e Paz. Então, você pode, eu posso dar o link, né? Qualquer pessoa pode visitar a Guerra e Paz como se estivesse lá. Aliás, com certas vantagens, porque você, quando está lá fisicamente, tem coisas que estão a 14 metros acima de você. Você não vê direito os detalhes. Com esse Street View, você tem uma espécie de elevador em que você se coloca em qualquer altura e você olha os detalhes daquela obra. Então, esse Street View está disponível para todos, sem senha, sem ter que pagar nada. Foi um dos resultados dessa parceria com o Google, né? Que interessante. Agora, João, eu queria também puxar esse assunto que você está falando, desse projeto portinário que você está falando desde o início. Eu queria que você detalhasse para a gente como é que ele funciona, o tempo você já me disse, mas assim, como é que você se empenha para cuidar desse trabalho? Como é que você está à frente desse trabalho que você já faz há tantos anos? Então, esse trabalho ele começa, na verdade, com uma indagação que eu diria até que é uma denúncia, na verdade, feita por Antônio Calado. O Calado, 15 anos depois da morte do Portinari, ele publica uma matéria em que ele pergunta assim, segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado o nosso pintor como o Tiradentes que pintou? Ele faz esse paralelo entre o destino da memória de Portinari e o destino de Tiradentes, o primeiro herói nacional brasileiro, esquartejado e com os seus membros colocados ao longo de uma estrada de 600 quilômetros em Minas Gerais. Então, a gente poderia dizer que o projeto Portinari surge como um esforço no sentido de responder essa pergunta e dar um fim a essa embaraçosa lacuna cultural, artística. E, realmente, quando o projeto surge, também tem uma outra coincidência aí. Eu tinha falado na ditadura militar, quando o projeto surge, já começam a surgir as primeiras auroras de a gente sair dessa noite escura em que nós ficamos 20 anos. Começam a surgir toda uma ânsia pelo Brasil, pelo país todo, de resgatar a nossa história. Eu, por exemplo, me emocionei muito vendo jovens de 14, 15 anos deixando a guitarra elétrica e pegando um cavaquinho, um bandolim. Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Teatro Municipal, no cinema você tinha o Silvio Tendler fazendo Os Anos JK, Jango, a Tizuka Yamazaki fazendo Gaijin, quer dizer, uma ânsia de resgatar. Eu me lembro de uma revista, Isto É, cuja capa era um rosto que não tinha olhos, nariz nem boca e embaixo, com letras garrafais, estava escrito assim, Cadê a nossa cara? A busca da identidade cultural. Celso Furtado no Estadão com um artigo belíssimo que tinha como título Quem Somos? Ponto de Interrogação. Então, eu diria que o Projeto Portinari surge no bojo desse grande movimento. Havia outros projetos surgindo praticamente ao mesmo tempo. Você há de lembrar do Projeto Pixinguinha, que emocionou tanto e continua emocionando tanta gente. E outro, que é um pouquinho mais velho que o Projeto Portinari, é o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Eles fizeram um trabalho admirável de história oral. Nós, inclusive, aprendemos história oral com eles. A história oral que o Projeto Portinari fez, a gente tem que agradecer ao CPDOC. Nós aprendemos com a Celina e com a Aspasia e a equipe deles. Um trabalho fantástico. Então, o projeto surge com essa missão. para te dar uma ideia, quer dizer, eu estive no Museu de Arte Moderna de Nova York naquela ocasião e tive a tristeza de constatar que eles tinham mais informações sobre Portinari que todas as instituições brasileiras que eu tinha visitado. Imagine você. Então, a gente não tinha registro, vamos dizer, do paradeiro da maioria das obras. Os livros publicados sobre a obra-vida dele estavam esgotados. Nunca havia sido realizada uma exposição retrospectiva. Não havia catálogo nenhum. Não havia museu nenhum. A memória dele estava se esvaindo. E se a gente não tivesse começado naquele momento e conseguido pegar muitos dos contemporâneos dele que ainda estavam vivos, a gente pôde entrevistar Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira já tinha falecido, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Luiz Carlos Prestes, Afonso Arinos, Francisco Mignone. A gente tem 130 horas gravadas, Malu, que estão praticamente virgens com essa gente toda. É claro que isso vai dar origem a muitas teses de mestrado, de doutorado, a muitas monografias, porque é um itinerário de acesso a quatro décadas de Brasil. Você está falando de uma geração, a gente está falando de uma geração que realmente ela mudou a estrutura, mudou a estética, mudou a cultura dos grandes centros brasileiros. É a primeira geração que para de ficar olhando para a Europa, para os Estados Unidos e que se volta para o Brasil. Então, esses conteúdos, só para te resumir, hoje, a gente tem 5.400 obras, todas digitalizadas em altíssima resolução, e tem 30 mil documentos, e tudo isso cruzado entre si, obra com obra, documento com documento, documento com obra. A gente tem uma base de dados absolutamente fantástica que levou o Google a nos incluir no Google Arts and Culture Project, que foi lançado na Coteca de São Paulo há dois anos atrás. Se você quiser, eu te mando o link. A gente está lá no Google. Você tem tanto a versão em inglês e a versão em português. São dois sites independentes. Nossa, que trabalho! Quanta coisa! Agora, João, você acha que isso tem a ver também? Você tem aí, eu tenho um número aqui que diz aqui que 95% da obra de Portinari hoje é inacessível ao público por estar guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a vida exprimiu a alma, o povo e a vida brasileira? Como o projeto Portinari procura tornar essa obra mais acessível? Então, a gente faz isso através de exposições, de palestras, do nosso educativo, porque a gente concluiu quando a gente terminou os primeiros 25 anos e que a gente publicou os cinco volumes do catálogo da obra completa de Portinari. muita gente perguntou, chegava para mim e dizia assim, João, agora você pode pôr o pijama e ir para casa, acabou. Eu dizia assim, não, agora que vai começar, porque agora a gente tem todos esses conteúdos estruturados para uma missão, para colocá-los a serviço de uma causa. Mas qual é essa causa? E ficou claro para nós, Malu, que essa causa eram as crianças, as crianças e os jovens. Então, o nosso educativo é nossa missão principal. A gente tem levado das mais diferentes maneiras tanto a obra de Portinari quanto também esse outro lado do legado ético e humanista, porque aqui tem uma coisa muito importante para a gente compreender que eu gostaria de frisar. Quando você olha para uma obra abstrata como a de Kandinsky e você compara com a obra de Portinari, eu não estou falando em termos de qualidade, não, Kandinsky é um grande pintor, não estou pensando em qualidade, estou pensando que há uma diferença qualitativa, diferente, que é o seguinte, a obra abstrata ela te propõe linhas, volumes, cores, formas, agora a obra do Portinari é comprometida com o humano, com o social, com valores, você tem ali valores, você tem valor de não violência, de fraternidade, de solidariedade, de respeito à vida, de espírito comunitário, então, o que haveria de mais importante que você gostaria de passar para os seus filhos e os seus netos, se não esses valores, ainda mais num mundo como a gente já viu, tão convulsionado como o nosso, e aí, por outro lado, a criança, você sabe disso, tem uma aptidão incrível para as imagens, criança percebe na imagem coisa que nem o adulto, eu já tive experiência de criança ver coisa que eu não estava vendo, então, você junta a fome com a vontade de comer, porque você tem esses valores que você quer passar para as crianças e, por outro lado, elas têm a aptidão de absorver isso, esse trabalho a gente vem fazendo há 20 anos já, de ir às escolas, não somente escolas, a gente vai a populações ribeirinhas, por exemplo, do Amazonas, dos afluentes do Amazonas, do Pantanal, a gente tem vários exemplos, vai a hospitais com crianças doentes de câncer, vai a presídios penitenciárias, trabalhar com os internos, agora você há de perguntar o seguinte, mas se 95% da obra dele está inacessível, como é que vocês fazem? Aí surgiu a tecnologia, em meados da década de 90, surgiram impressoras de jato de tinta altamente sofisticadas que são capazes de produzir um clone de uma obra de arte, você às vezes não distingue do original e é coisa que não é cara, é barata, você não tem o problema de ter que fazer seguro ou de um colecionador emprestar ou não, como você tem as 5.400 obras em arquivos digitais de altíssima resolução, você produz a exposição que você quiser, não vai ficar nenhuma obra de fora porque o colecionador não quis emprestar. e, com isso, a gente começou a percorrer não só o Brasil, mas também outros países com essas exposições com o que a gente chama de Gicle, é o nome universalmente adotado para a réplica digital, que é você pegar um arquivo digital de alta resolução com a obra do Portinari e produzir essa impressão, que não é offset, não é um pôster, tem uma qualidade infinitamente superior, então aquilo a gente monta exposições, faz oficinas em que as crianças fazem releituras, trabalham sobre aquilo tudo, sempre com a preocupação de provocar nelas uma reflexão sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as grandes questões da humanidade, através das imagens, dos poemas, dos textos, de trechos, de cartas, então isso vai percorrendo, nós estamos agora adiante de uma oportunidade fantástica, eu vou te adiantar isso, que é a exposição que vai acontecer em janeiro do ano que vem no Museu da Imagem do Som em São Paulo, vai ser a maior exposição sobre o Portinari já realizada, e vai ter uma característica inédita, que ela vai ser uma exposição digital, imersiva e interativa, como aquelas do Atelier de Lumières, que se chama Van Gogh, com Klimt, eu vi do Van Gogh, eu vi no sul da França, isso é maravilhoso! Você foi lá naquele lugar, eu sonhava em ir lá naquelas grutas. Nossa, conforme você foi falando e você foi falando do Google, eu fiquei imaginando, já pensou? essa exposição vai ser isso, vai ser aquilo que você viu lá naquelas grutas sobre o Portinari, no Museu da Imagem do Som, e o pessoal já está entusiasmado, o governador Doria está absolutamente transtornado com essa exposição, ele próprio está mexendo para que ela aconteça da melhor forma possível, o diretor do Museu da Imagem do Som, o Marcos Mendoza, está apaixonado, o Sérgio Saleitão, que é o secretário de Cultura, eles foram a Brodowski, Malu, fazer uma visita lá para anunciar essa exposição, imagina, foram os três. Nossa, e que bom que você está contando isso aqui para a gente, então, quer dizer, quem estiver nos assistindo aí pode ter... Pode botar na agenda. Pode colocar na agenda. Eu sou uma que já coloquei, porque... Janeiro de 22. Janeiro de 22. Agora, se tudo der certo, eu acho que vai dar certo, nós estamos em um tempo de pandemia. Agora, a propósito da pandemia, se Portinari estivesse hoje vivendo a pandemia, o que ele estaria pintando? Você consegue... Já pensou sobre isso, João? Claro que sim. Essa pergunta foi feita ao público que estava visitando a exposição Portinari no MAM, no MAM de São Paulo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Foi feita exatamente essa pergunta, e algumas pessoas responderam, responderam assim, o que ele estaria pintando? E aí a pessoa diz assim, ele estaria pintando o excluído, o sem terra, o sem teto, o sem alimento. E aí a pessoa diz assim, eu diria quase o sem esperança. É de arrepiar os cabelos, você vê... Eu tenho um filmezinho, com essa entrevista, em que as pessoas dizem isso, o que Portinari estaria pintando. E, ao mesmo tempo que elas falam, vai focalizando essas obras mais dramáticas, em que ele retrata o despossuído, o excluído mesmo. É claro que ele estaria pintando isso, ele estaria pintando a pessoa que está na rua, morrendo de fome, morrendo de frio. Colocando uma mascarazinha, provavelmente teria uma máscara. Eu sei, porque as coisas que ele fazia eram tão atemporais. Você vê, por exemplo, no painel da guerra, não tem metralhadora, não tem tanque, não tem uniforme, não tem soldado. Tem só um sofrimento. Ele é incrível. Agora, olha, já estão avisando que o tempo está estourando, mas, olha, vou fingir que não... Não, eu vou fingir que não estou vendo. Então, rápido, né? João, e qual é a sua obra preferida de Portinari? É difícil responder essa pergunta, Malu, porque já me fizeram essa pergunta. Tem várias que é difícil. Olha, tem uma que é o casamento na roça, que eu acho que é de um lirismo, de uma coisa assim, de uma poesia. Tem também, não sei se você vai lembrar, um menino segurando um peão na mão, assim, ele está com o chapéu feito de jornal e ele está segurando um peão. Isso também é outra. Agora, você tem outras, por exemplo, Guerra e Paz. Guerra e Paz é impossível não escolher Guerra e Paz. Guerra e Paz é a obra máxima, é a síntese de tudo que ele quis expressar na vida dele. Tem o painel Tiradentes. O painel Tiradentes, ele declarou, na época em que ele fez o painel Tiradentes, que era a melhor obra, que ele considerava a melhor obra que ele tinha feito. Tem os afrescos, por exemplo, afrescos não, desculpe, murais da Biblioteca do Congresso em Washington. São quatro murais maravilhosos sobre a descoberta das Américas. Isso é uma coisa também que muita gente não sabe, que você tem o Brasil representado na Biblioteca do Congresso em Washington, uma das principais bibliotecas do mundo. Ele fez isso em 1942. Então, é difícil escolher, muito difícil escolher. Tem os retratos que ele fez de Minha Filha também, que são poesia pura. Ele fez 16 retratos dela em um ano e meio. Quando ele morreu, ela tinha um ano e meio. Mas foi uma paixão, dessas paixões avassaladoras. Quando ela estava para nascer, ele faz uma poesia assim. A lua veio chegando para mim e disse, acorda, homem, já és avô. Ele ficou muito encantado com essa netinha, sabe? Eu tenho outra poesia que ele fala assim, minha neta me libertará da solidão. Porque os últimos anos de vida dele foram muito melancólicos, muito tristes. Ele estava muito triste com os ataques que ele sofria de todo lado. Sabe aquela coisa que o Tom Jobim falava, que o sucesso no Brasil é ofensa pessoal? E, assim, você tocou num ponto que vai ficar para mim dessa nossa conversa. Quer dizer, é o humano. Quando você olha para ele, ele traz o retirante, ele traz o cidadão, o homem do campo, ele traz esse sentido que mais brasilidade é impossível, não é, João? Impossível, impossível. Ele, inclusive, se dizia um pintor de camponeses, ele dizia assim, não adianta você me pedir outra coisa, na minha pintura só dá camponeses. Só dá camponeses. Tem uma entrevista que ele faz isso. E você sabe, João, que tem uma... Conforme a gente foi conversando, eu fiquei pensando, né? Tem uma frase do Drummond que eu gosto muito e aí eu acho que isso se encaixa muito bem no caso de Portinari, né? Que tudo é consequência de um certo nascer ali. É, isso é Drummond, né? Isso é Drummond. É, esse é um gigante, né? Drummond, eu tenho uma adoração para o Drummond. Eu era muito amigo, muito companheiro do meu pai, né? Tem uma carta que o Drummond escreve para o meu pai, quando, da exposição em Paris, em 1946, que você lê na vontade de chorar, porque aquele homem tão sóbrio, tão discreto, tão reservado, reservado, aquela coisa tão mineira, né? De Tabira. Ele se solta e coloca toda a emoção dele, né? Ele diz assim, Candinho, não sei se saberia dizer isso pessoalmente, mas encho-me de coragem nesta carta para exprimir uma convicção que é a de todos os seus companheiros. Você é a honra e a esperança da nossa geração. Imagine Drummond dizendo isso, tinha um paixão um pelo outro, né? Quando o meu pai morreu, poucos dias depois, Drummond fez um poema belíssimo, né? Que ele declama, ele próprio, Drummond, com a voz dele, chama-se A Mão. Começa assim, ó. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela. Lindíssimo, né? É, olha, fabuloso. Não tenho o que falar dessa nossa conversa. Foi uma... Muito bom. É, foi um momento... Eu costumo dizer que, na vida, a gente tem a chance de ter momentos gloriosos. Este, na minha carreira, João, tenha certeza, foi um momento glorioso. Eu tive um imenso prazer de conhecer você, de falar sobre esse grande artista. e hoje você tem aqui na sua frente uma pessoa muito feliz de falar desse trabalho. Eu fico muito feliz de ter conhecido você também, Malu. Acho que você puxou o melhor que havia em mim, viu? Você realmente me emocionou a forma como você levou a nossa conversa aqui, sabe? Você é uma pessoa muito especial também. Você vai ficar aqui no meu coração, viu? E você está no meu. João, muito obrigada. Olha, está estourando o tempo, eu já nem sei quanto tempo eu passei, quanto eu não passei, mas a conversa estava muito boa, João. E, olha, espero que a gente possa fazer aqui outras vezes, mas, olha, quero agradecer muitíssimo a nossa conversa e a sua partida na noite de hoje. Eu que agradeço, Malu. E espero rever você em breve para aquele projeto que nós falamos brevemente. Se Deus quiser, pode deixar. João, muito obrigada e agradeço a todas as pessoas que nos assistiram e quem me assistiu sob demanda também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Até logo. Tchau.